Oi, oi, oi! Eu sou o Mate e tá começando mais um vídeo aqui no Singular. Hoje a gente vai falar sobre a série Anitta Medin Honório, lançada em dezembro de 2020. Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. Essa é a segunda série lançada pela Netflix da Anitta. A primeira foi Vai Anitta em 2018, que aborda o lado boss da Anitta e fala mais a respeito da projeção internacional da carreira dela. E a gente sabe que onde tem Anitta tem polêmica. Lançada em 2020, Anitta Medin Honório apresenta uma nova faceta da Anitta. Além do seu lado profissional, tem momentos com a família, momentos de discussões e até mesmo um relato de abuso sexual aos 14 anos. Com cenas bastante íntimas, a série traz uma narrativa de mulher de negócios, que trabalha sem cessar para se manter no topo. E a menina de Honório Gurgel, que ama os momentos em família e que chora ao ser reconhecida por sua diva pop. Nesse quesito, a obra cumpre o papel de humanizar a artista. Assim como eu disse no vídeo anterior de storytelling, essa é uma tendência que está em alta entre os serviços de streaming. Trazer uma história do artista para conseguir humanizar a sua marca e trazer mais assinantes para a sua plataforma. Sem dúvida, em um dos momentos mais marcantes, que dividiu opiniões na internet, foi a Anitta xingando a sua equipe de sócios via áudio no celular. Inclusive, ela foi acusada de assédio por vários seguidores, mas instantes depois, ela foi nos stories, se pronunciou e disse que aquela discussão foi com sócios. E que ela tinha tal liberdade para conseguir conversar daquela forma com eles. Para mim, sem sombra de dúvidas, os melhores momentos da série são quando ela está com a família e os momentos mais pessoais. Porque isso traz a narrativa do storytelling, aquele que eu falei no vídeo passado, sobre humanizar o artista. Por trás de Anitta, existe Larissa, um ser humano falho, que tem suas vontades, seus sonhos, metas, se cansa e quer curtir a vida da melhor forma. Ver esse lado mais pessoal, com certeza aproximou os fãs e atraiu novos simpatizantes. A gente já vê esse lado empresária desde Checkmart, que é o projeto onde ela tem vários lançamentos e aparece em Vai Anitta. Pode cancelar a mulher à vontade, pode falar que o que ela faz não é arte. Mas para ser Anitta, tem que ralar e tem que estudar muito. Anitta cometeu erros? Sim. Assim como nós erramos todos os dias e temos a chance de aprender com o nosso erro. A série mostra a Anitta gente como a gente. Apesar de que a diferença de milhões na conta bancária não impede ela de ser um ser humano como a gente. Sua vida é trabalhar muito, realizar seus sonhos, acreditar em si mesma, apaixonar, desapaixonar e chorar também. É um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia. E o documentário é importante para reconhecer o que há de Anitta em nós e o que há de nós em Larissa. E você? O que você achou do documentário? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Ah, e compartilha com seus amigos. No mais, é isso. Eu fico por aqui e até mais. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade.